Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal Vou fazer um box de um tênis que chegou para mim da AliExpress Vamos abrir esse pacote, vamos ver se chegou tudo certo Pessoal que gosta de tênis estiloso, eu comprei esse, um preço bem camarada Vamos abrir para ver se chegou tudo certo, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tomara que sim Vou dar o papel para lá Olha, 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 só que não veio do jeito que eu imaginei, né? Não era bem assim, mas fazer o que, né? Aqui na verdade ele, do anúncio lá, estava colorido aqui, né? Por dentro Tipo uma sola em gel Bem macio, ó Mas o tênis é bem acabado Pessoal fica com medo de comprar tênis aí na chinesa, né? Quero mostrar esse aí para vocês, já tinha comprado outro Gostei muito Ele veio exatamente como na descrição lá, como no anúncio, né? Esse aqui ele veio um pouco diferente Ele veio... Eu estava mostrando que aqui por dentro ele era todo colorido, né? Misturado umas cores Gostei do tênis, bem acabado Tá bom? Bem estiloso também Porém, só esse probleminha aí que eu não curti muito, né? Era para ter vindo do jeito que eu pedi Mas pode ser que eu até devoa Não tenho certeza Vou calçá-lo, vou ver se é realmente confortável O acabamento parece ser... Parece não O acabamento é perfeito, né? O acabamento desses tênis da China é muito bom Para ser sincero, até melhor do que alguns aqui do Brasil Porque muitos tênis aí que eles vendem aqui no Brasil falando que é original Na verdade, não é não Beleza? Esse aqui, gostei muito Ele vem assim, ele vem no plástico Não vem na caixa Porque eu pedi ele livre da caixa Para não ser taxado Então, assim, ele não corre esse risco Beleza? Mas é muito bonito, ó Muito legal Diferente também, né? Para os mais interessados, deixarei aí o link na descrição Fechou? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal Valeu!